Música Oi gente, meu nome é Marjorie, eu tenho 19 anos e esse é meu diário de mudança Oi, oi amigos, gente, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que esse daqui vai ser o episódio 7 Não sei nem porque eu estou assim tão sorridente Não, mentira, eu sei sim, é porque hoje eu tenho um evento que eu tô muito, muito animada Eu vou mostrar tudo lá no Instagram, pra quem não me segue no Instagram vai perder Essa super novidade, porque eu não vou trazer aqui pro YouTube, vai ser só pro Instagram Então assim, quem não me segue no Instagram tem que me seguir porque lá tem conteúdos exclusivos, gente, pra vocês, tá bom? Mas enfim, vou no lançamento de uma marca sensacional, gente, tô muito feliz no meu primeiro evento Mas enfim, voltando ao foco do vídeo, gente, hoje eu vou montar a minha penteadeira Assim, a minha penteadeira chegou faz uns dias e eu fui montar ela ontem com meu pai, abri, tirei tudo da caixa E logo que eu vi, eu tive uma decepção, assim, enorme, gente, eu vou ser totalmente transparente com vocês A cor também não é igual a do anúncio, não sei se eu vou gostar quando ela estiver pronta, talvez eu goste Mas enfim, gente, eu vou ter que me virar sozinha, agora se eu vou conseguir, já é outra história, gente Mas eu vou mostrar pra vocês, se eu não gostar da penteadeira, gente, eu não sei o que eu vou fazer com ela Eu espero que eu goste, eu espero, mas tô botando muita fé, não Mas é isso, gente, eu vou deixar os takes de ontem e depois eu já vou filmar aqui a minha luta, né? Porque vai ser uma luta, mas é isso, torçando por mim Não, caiis, olha, eu vou terminar Ali, tenta, você se,тbay Mas já gosta de usar, não assim, olha, eu vou deixar Observei com ela, é assim, olha, eu vou deixar Isso, describei Welcome estava muito tempo Vamos lá. Vamos lá. E assim, me senti muito empoderada, de verdade. Tem mulher que não depende de homem, problema... É isso aí, gente. Eu não dependo de ninguém, entendeu? Eu sou autossuficiente. Um beijo. Bom, não tão sozinha montei, né? Porque depois apareceu a Mabes, amor da minha vida. Que me ajudou também um pouquinho, gente. Bastante, na verdade. Eu tenho alas pra trabalhar na minha casa. Mas assim, gente, uma coisa que eu achei que eu não ia conseguir fazer é colocar as corrediças. Eu consegui colocar todas direitinho no lugar certinho. Só que ficaram um pouquinho tortinhos, assim, o espaçamento no final. Vocês vão ver. E a Mabes me ajudou demais. E a Mabes me ajudou demais. E a Mabes me ajudou demais. Tá me divertindo Gente, a Mavis Ela é muito perfeccionista Vocês não estão entendendo A gente tá arrumando essas gavetas aqui Já faz uns bons minutos A gente não, ela Porque assim, deu tudo errado Ficou tudo torto Tipo, ali tá grudadinho, tá vendo? Aí tem uns espaçamentos que ficou diferente Ela falou assim, não, eu vou arrumar Ela tá aqui, gente Eu sei que deu certo Só essa agora aqui É, o primeiro foi essa gaveta Que quando foi entrar não entrou Bateu aqui Aí ela arrumou Aí ela tá sopindo e arrumando Gente Mas olha Eu tô amando muito o resultado Não esperava que fosse ficar tão bonitinho Ainda vou ligar a luz depois Pra mostrar pra vocês Mas cara, a Mavis tá me salvando aqui Tá saindo cara A hospedagem dela Ela falou assim Ai amiga, eu vou me hospedar de grátis Nananananina Ah, obrigada Vamos almoçar aqui Estamos morrendo de fome Nossa, canto pra caraca Você abriu certo ainda Que mãe de omelete É mesmo? Ó, a Maria Joaquina apareceu agora Que ela tava pelas ruas Amigos, no vídeo parece que eu tô gravando tudo no mesmo dia, né? Mas vocês podem ver que eu tô com a roupa diferente Esse banquinho ainda demorou uns dias pra chegar Então eu fiquei usando a cadeira da mesa, entendeu? E assim, gente, eu adorei Porque ele ficou muito, muito combinadinho com a penteadeira Parece que veio junto Parece que era combinado, entendeu? Mas enfim, gente, eu adorei Fiquei apaixonada pela minha penteadeira Que eu esculachei horrores no começo do vídeo Obrigado E assim ficou pronto. Vou organizar minhas gavetas da penteadeira agora E eu já separei todos os meus produtos aqui, gente Aqui tem todos os produtos de cabelo Tem também os produtos de skin care Produto de corpo, enfim, tudo, gente Tudo de produto que eu tenho tá aqui em cima dessa cama Tchau Gente, achei meu lençol Porque eu só tenho lençol de cama de casal, né, gente Que minha cama era de casal Agora eu achei queen, vou levar Não tá tão caro Tá caro, mas minha mãe disse que não tá tão caro Então tá bom, tô acreditando nela Peguei esse daqui também, gente Que é saia, saia de box Queen também Pra tampar o meu box, proteger, gente Ficar bonitinho também Ele é de rendinha Filha, ninguém tá mandando você comprar Gente, eu estou feliz com a minha roupa de cama Estou felizíssima Vai ficar coisa mais linda Edredom é tudo pra mim Eu não vivo sem edredom Edredom é vida, entendeu Mas o meu bolso Meu bolso tá tristíssimo Essa cama tá me dando prejuízo, cara Ai, tô triste, gente Triste e feliz Não sei como é que eu estou me sentindo hoje Excepcionada Muito caro, viu Tchau Música E lá se vai a minha roupa de cama branquinha Tô preguiçosa, você tá dormindo na minha cama? Não tem jeito, gente, eu nem vi ela subindo Nem vi Oi amigas e amigos, eu apareci aqui Eu nem sei em que parte do vlog e em qual vlog que eu tô Sinceramente, gente, só tô gravando agora Mas hoje o meu pai veio aqui pra me ajudar a pendurar a minha cortina Eu comprei uma cortina pra minha janela e a cortina da minha sacada Eu vou fazer, então eu comprei os tecidos e o trilho suíço, gente Porque eu não achei uma que eu gostasse, sabe? Na verdade eu não achei nenhuma cortina pra minha sacada Do jeito que eu queria Decidi fazer, achei melhor Vou mostrar pra vocês, gente, as coisinhas que eu tenho aqui Esse daqui é um dos tecidos da cortina que a minha mãe vai me ajudar a fazer E esse tecido aqui, gente, ele é blackout Então é pra tampar todo tipo de iluminação que venha de fora ou de dentro mesmo Porque a sacada, ela é de vidro, então eu preciso ter uma cortina blackout E aqui tem outro tecido, que é um tecido voal E ele é transparente, ó, tá vendo? Ele é bem fininho assim De uma forma que a luz toda do dia vai entrar Porque eu gosto, gente, que a luz do dia entre, então Por isso mesmo que eu comprei um trilho suíço, que é esse daqui E é um trilho suíço duplo Então eu vou colocar esses dois tecidos E quando eu quiser tampar a iluminação Que se eu quiser o blackout, é só eu deixar o blackout E quando eu não quiser, é só eu tirar o blackout Aí eu tenho aqui também, gente, algumas coisinhas que vocês estão vendo Tá na mesma temática Eu adorei, nem fui pensando, mas eu fui pegando, pegando E depois eu vi que ficou na mesma temática Eu adorei, gente Isso daqui eu comprei, que é pra tampar Umas coisinhas que... Vou mostrar pra vocês Aqui tem uma tomada E aí tem esse negócio aqui E aí é um negócio bem aleatório Que não faz nenhum sentido Então eu comprei isso daqui pra tampar E além de tampar, vai tá decorando Vai ficar super bonitinho, olha só Muito fofinho E aí eu comprei três desse daqui, ó Comprei dois desse menorzinho E um desse daqui, que é um pouco diferente Eu vou usar pra isso Isso daqui é uma luminária, gente Eu vou colocar essa lâmpada nessa luminária Olha que linda, gente Super vintage, né? Eu adorei E aí eu vou colocar aqui E vai ficar do lado da minha cama Depois vocês vão ver quando eu for colocar E aqui eu tenho duas prateleiras também Olha que linda, gente Muito vintage também Na mesma temática, ó Muito bonitinha Essa aqui eu vou usar pra decorar mesmo Eu vou colocar alguma coisa bem levinha Porque elas são bem fraquinhas, ó Então vai que, sei lá, cai Não vou colocar nada que possa quebrar Mas achei super fofas E ainda não sei onde é que eu vou colocar isso daqui E também tem mais uma prateleira Que é essa daqui Bem maior que a outra, ó Tá vendo? E essa daqui, gente Eu já sei onde eu vou colocar Eu vou colocar ela bem aqui, ó Ficar tipo bem aqui em cima mesmo E eu vou colocar algumas decorações Enfim, gente Vai ficar super bonitinho Eu vou mostrar pra vocês depois Como é que eu vou fazer a decoração Mas vai ficar lindo Porque eu vi uma inspiração mesmo E aí tô fazendo igual Porque nada se cria Tudo se copia, tá? E aqui tem outra luzinha Que essa daqui ela é amarela Essa daqui também é amarela Mas essa daqui é só uma luzinha Normal amarela Porque eu vou colocar um abajur Que eu comprei Que eu vou mostrar pra vocês Ele tá aqui, gente Tá nessa caixa Eu tenho que montar ele ainda Mas ele é muito, muito, muito lindo Ele é grandão, assim Ele fica de pé Ele tem um tripé Aqui tem a minha persiana, né? É a cortina de rolo O nome, na verdade Pra colocar aqui nessa janela E eu quero que fique bem tampada Porque eu não acho ela muito bonita, não Não que ela seja feia Mas eu acho que ela não combina muito Com a minha estética Enfim Daí eu vou tampar ela, gente O meu jeitinho E aqui, gente Tem um tapete Que ele é um tapete redondo, assim Eu achei ele muito bonito Daí eu comprei E vocês vão ver mais pra frente Onde que eu vou colocar ele Como que eu vou usar ele Mas por enquanto ele vai ficar guardadinho Porque uma coisa de cada vez, né? E aí E assim ficou pronto. Lá vai meu pai com as sujeiras dele. Gente, sempre que eu vou fazer qualquer furo na parede, qualquer coisa, eu chamo meu pai. Porque assim, eu não tento, nem tento, entendeu? Porque essas coisas é difícil. Ai, meu pai tá lá, né, fazendo a sujeira dele, que sujou tudo. Gente, que zona que fez. Tava com o ventilador ligado. A poeira foi toda pra minha peixadeira, gente. Que tristeza que foi limpar isso depois. Que perfeito. Uou, que legal. Incrível, incrível, incrível. Tá, mas olha bem, pra ver se tá, tipo, centralizado, tá bom? Tava com a minha peixadeira. Nossa, tu queres, tu é? Vai? Vai. E aí O que é isso? Beleza E assim ficou pronto.